Fala gareola, minha gareola... Aqui é o AK, e aí? Vamos jogar? Oh, peraí... Mouse errado... É, eu simplesmente tenho um mouse que ele buga no GTA, não sei porquê, não pergunte porquê... Mas ele buga no GTA. Pô, dá pra você parar de travar, por favor? Já leu tudo que você tinha que ler? Só um momento... É, essa bosta tava no pause e eu nem vi, caralho, eu tô desligadão hoje... Cara, não era por aqui, velho... Não era por aqui, velho... Ah, galera, eu vou... Eu vou lá pro aeroporto... Quando eu chegar lá, deixa eu só fazer um teste aqui... Com essa freeway... Por que essa porra tá travando? Peraí... Porra, tá travando pra caralho, velho... Eu vou pegar essa freeway aqui, vou botar ela dentro da minha garagem, só pra ver o que acontece... Tem uma garagem aqui, não tem? Aqui, ó... Eu vou botar ela ali dentro da garagem... E aí? B Tha... Beleza... Aí eu se vem aqui, salvo... Beleza, aí eu se vem aqui e salvo... E aí? E aí? E aí? E foi mesmo que eu trouxe o servir dessa porra, ah, tinha que esperar acabar ali o negócio... Ei galerinha, ô bagaluto! Voltando... o velho inacreditável cara eu volto só um pouquinho de gasosa vai a 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 pra ir pra lá mais rápido, é óbvio e aí eu pego o BF Injection de lá e só vai faltar o... ui! nossa, eu já bati já era, não vou voltar lá pra recuperar não bati já era essa aqui deve ser quanto? 10 mil? é, é isso aí, deve ser 10 mil que eu bati, né, bati duas vezes com essa porra Death Injection Euros, que dia é hoje? hoje é quarta-feira na quinta-feira vai aparecer um... um euros... cara, não é quinta-feira, eu tenho que ver essa porra deixa eu cortar lá, quando eu tiver no aeroporto eu volto beleza, cheguei aqui no aeroporto eu vou, ah não, não é pra cá não, é pra lá eu não gosto desse avião aí não, eu prefiro aqueles menores hummm... cadê? beleza, PIZZA! hehehe tony vó tony A gente tem que tomar cuidado para não ganhar 5 estrelas ali, né? Ah, lá, tá vendo? Quando você está de avião dá uma bugada nas estrelas, entendeu? O mod load é para isso não acontecer. Mas eu tenho que fazer umas paradas nele, tenho que estar tudo ali. É sério mesmo? Três navios, um do lado atrás do outro? Que bizarro! Cadê? Onde é que eu tenho que ir? Pra cá Vamos parar lá O Euro será o nosso último item da lista Tá vendo a bugada na textura? Isso é pra não acontecer justamente isso Aqui geralmente tem um Black and Jet Olha lá Explode Explode Olha a facosa! Nem sabia que aqui tinha facosa Você tem gasolina garotinho? Eu acho que dá pra chegar Eu acho Aqui tem um posto, não tem? Tem Vou botar a gavó pra mim pra costa Não é sério velho, esse velocímetro é maneiro por causa da gasolina Quando você precisa Ai caralho Eu vou... Eu e... Eu e... Me perdi, velho Eu me perdi fortemente Aqui se eu não me engano Aqui se eu não me engano também tinha alguma coisa Eu não lembro se era aqui Ah, aqui tem a rancha parada Ah, ali tem um colete Não tem um colete aqui? Até onde eu lembro aqui tinha um colete Até onde eu lembro aqui tinha um colete Irmão Toda essa sua família Então vamos parar lá Eu vou dar um corte aqui com certeza Porque... Isso aqui fala muito chão Obrigado Deixa eu ver aqui de novo Essa aí... Caralho Não, eu vou reto Eu vou reto Pessoas, quando eu estiver chegando lá próximo eu volto Fui-me É, olha a porra da gasolina Ainda bem que tem um posto aqui perto É foda, né? Olha o trajeto Pequenininho E já tá acabando as paradas Foda, né? Ah, muito sem noção velho Eu achei que tinha preciso muito tirar esse velocinho É legal jogar de gasolina, cara Só que... Pô, vai ficar se sujeitando a isso toda hora É foda A gasolina aqui, porra Você anda... Você tá sempre cheio, né? Pra começar que a gasolina aqui tinha que ser um bagulho real Tudo bem que a hora ali passa bem mais rápido, né? Então não tem como essa gasolina ser real Deve ser relativa ao tempo ou quilometragem Só que ali é só a hora, velho Que é... Que é avançada Entre aspas Ali é a hora... Uma hora ali... Uma hora no jogo é um minuto na vida real Em termos técnicos Agora a gasolina tinha que ser quilometrais, velho Porra, tá maluco O cara vai daqui e ali e acabou a gasolina Vamos avisar... Ai Que pariu Porra Repintar é complementar Ah, desculpa Ficou maneiro essa cor, hein? Aí, galera Vai faltar apenas o EURUS É... A última vez que eu vi era quarta-feira, né? Era isso? Eu vou só dar uma... Caralho, quase Opa, oba, oi Outra coisa, esse carro aqui é uma merda pra você dirigir Eu não gosto dele Eu realmente não gosto dele Aí A outra coisa, as missões de exportação, cada carro que você exporta Você ganha um carro pra importar Só que a grande pergunta é, quem é que vai importar carro? Se existem setecentos carros andando na rua? Se existem setecentos carros andando na rua? Entendeu? Se fosse pra você importar o Fênix, pressione... Aqui, ó... Domingo Olha, olha o preço dos carros, né? Dá pra importar um Vortex, por exemplo Vortex é mais difícil de achar Segunda Um turismo aí, ó... Dá pra invocar um... Dá pra invocar... Dá pra importar um turismo, que também é maneiro Terça Não Só tem carro bosta Tem o Bandito, que é interessante Club Inferno, Wintertank, Huntley Nada a ver, ó... Só carro bosta também Ó... Monstro Você pode importar um monstro Tem um ali na... Na... Na porta da casa da sua namorada Você tem um carro monstro ali E tem no outro local Que é onde fica a fotógrafa suicida Aqui, só carro bosta E sábado... Mesma bosta Não, galera, não vale a pena importar carro Se tivesse o Fênix O Fênix é sem a maneira de importar Porque o Fênix é o mais difícil O Fênix é o carro mais difícil de achar, velho É Fênix o nome do carro? Caralho Quarta-feira ainda Eu acho que é Fênix o nome do carro Que que eu vou fazer? Eu vou lá pra Las Venturas De... 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 Caralho Eu vou lá pra Las Venturas de... Gente, eu perdi a porra da palavra Caralho Caminhão guincho De carro guincho Eu vou lá de carro guincho Porque eu não sei se o EURUS Vai tá destravado ou não Então é melhor eu ir de carro guincho Parado Eu antes eu vou salvar ali Pra trocar essa porra desse... Desse velocímetro que eu esqueci Se eu for lá na casa Foi lá os carros... Vc 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 trocar o velocímetro. Foi. Então, pessoas, vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo nesta casa e o que eu estou fazendo em Las Venturas. É, na verdade, eu vim até aqui pegar o Eurus e o meu jogo simplesmente decrachou. É, isso mesmo, decrachou. Dá pra parar de travar. Vem cá, é um... Caralho, tá vindo um gigante aí, né? Porra! Velho, por que o meu jogo está travando assim, velho? Peraí. Voltei. É, galera, o Eurus aparece aqui, não apareceu, então fodeu. Deixa eu dar um rolé, de repente ele resolve aparecer. Um bullet na rua? Isso é meio raro. É meio raro. Geralmente essa porra desse carro fica trancado, e vai estar trancado agora. Ah, aleluia! É. Pode parar, já. Pode parar, já. Já pode parar. Obrigado. Eu vou por onde? Eu tinha que achar a linha do trem. Na verdade, eu tenho que vir pra cá. Beleza. Eu tenho que ir pra lá. Pra lá é tranquilo, pra lá é legal. Ai, 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 ai. Só arranhou um pouquinho, gente. Nem, nem, nem arranhou tudo assim, porra. Só arranhou um pouquinho. Só um pouquinho. É. Caralho. O carro deu um... Um duplo twist carpado ali agora. Quebra pra lá. Isso, garoto. Sai pra cá? É. Eita. Nossa. Você podia fechar a porta, né? Você veio. Tá bom. Desculpa aí. Ai, meu filho. Jesus. Fudeu. O carro não vai chegar lá inteiro não, tá? Só pra constar, tá, gente? O carro não vai chegar lá inteiro. Se eu for por aqui, vai dar onde? Não, não posso ir por aqui. Caralho. Um aqui, ó. Eu vou parar ali, claro. Pra dar uma recuperada no veículo. No veículo. E eu vou pra... E oi. E eu vou pelo meio mesmo. Ah, essa é a casa que não dá pra recuperar. Ai, caralho. Aqui passa táxi. E outra casa por aqui? Porra, tem essa aqui, ó. Se bem que dá pra ir pela trilha do trem, né? É, vamos pelo trilha do trem. O carro tá fumassando pra caralho já. Ah, galera, eu mudei o velocímetro. Acho que vocês perceberam, né? Então, eu mudei o velocímetro. Esse velocímetro aqui é um dos únicos também que existe no mundo que não crasham o seu jogo. Que não trava, por exemplo, se você tiver dentro do avião e o avião explodir, ele crasha. Então, esse aqui não crasha. É, ali embaixo tá aparecendo o contador de marcha. Era pra tá aparecendo do lado a quilometragem. Não está aparecendo, não sei porquê. A primeira vez que eu testei esse velocímetro, ele funcionou. E dessa vez ele não tá funcionando e foda-se. Eu não me importo mesmo, mas o legal é que você tá dentro de um carro e você quer ver o velocímetro, né? Então, esse velocímetro aí é bacana. Tem outra skin dele, que é uma skin azul. Essa skin, entre aspas, tá um pouquinho mal feita. Eu vou ver se, de repente, eu consigo fazer algo legal pra esse velocímetro. Se eu não conseguir também, foda-se. Caguei. Mas vai que... E, cara, eu quero saber por que que tá dando essas travadas, minha irmã. Beleza. Ai, ai. Eu vou meter ele em um... branco. O preto fica bonito, hein? Vou meter um amarelão. Uma roda... Sim, rodas cromadas. Essa roda tá bacana. Dá uma rebaixada. Ah, não botou não? Na hidráulica? Quero hidráulica, porra. K-Rose. Ai, soca no chão, filho. Caralho, essa roda cromada, caralho, chamou a atenção da porra, hein. Beleza, irmão. Galera, esse carro é um dos carros que tem... Ou não, é o único carro... Melhor dizendo, ele é o carro esporte mais lento do jogo. Eu não achei tão lento assim, é padrão, 180, que ele bate, 190. É, eu só não gostei, que ele é um carro difícil de achar. Só tem um ou dois lugares. Ali aparece de vez em quando. Acho que não vai mais aparecer. Ieeeeee, garoto! Comercial da... Acho que é da Peugeot. Vai, maluco, vai, maluco, vai, maluco! Sai do carro, CJ. Oh, fuck! Fuck, shit! Todos os carros coletados. Quanto que eu vou ganhar? Quanto, quanto? Quanto que eu vou ganhar na brincadeira? Quanto que eu vou ganhar na br... Eu não sou bilionário. Eu sou... Milionário e meio. Entendeu? Vamos lá. Eu vou agora... Ah, galera, acho que aqui dá pra encerrar o vídeo, né? Eu vou... Oi... Beleza... Iá! Beleza. Beleza, oba! Guardando na garola. Nem precisei do caminhão guincho. Próximo vídeo eu uso pra trolar alguém. Pessoas, eu vou ficando por aqui. Obrigado a você por mais um comentário no vídeo. Por mais um favorito. Não dá tempo. Pera aí. Vocês gostam de vídeo grande mesmo? Por que você vem junto pra mim? É você atropela o cara que está atirando, né? Explode coração... Na maior felicidade... Eita, porra! Car... Eita! Ah, não acredito, velho. Whatever, motherfucker. Não me assura. Whatever, motherfucker. Perdi minhas armas. Perdi minhas armas, caralho. Perdi minha mini-mea, perdi a porra toda. Velho. 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 Sacanagem, velho. Cara, eu preciso achar a porra da moleque quando eu vou... Quando a polícia me captura, eu não perco minhas armas. Que merda. Isso me lembra que agora eu preciso pegar a mini-mea. Mini-mea não, a mini-gun. Mini-mea. Olha o que o crossfire faz com as pessoas. Velho. Eu não queria que isso acontecesse, velho. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou malandramente pegar a mini-mea. Eu só preciso de um caminhão ou de um carro alto. E eu preciso também saber porque meu jogo tá travando dessa maneira, que tá chato já. Deixa eu só ver se eu acho um carro alto aqui. Um veículo alto. Aqui geralmente passa caminhão. Cadê os caminhões que passam aqui? Agora não tem um passando aqui, né? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Não tem nenhum caminhão passando aqui agora. Não, cara. Eu preciso de um carro alto. Preciso de um carro alto, porra. E olha, melhor que esse aqui possível. Se eu não queria um carro alto, tá aí. Com licença, senhor motorista. Tô dando ré. Tô indo andando pra frente. Dá licença. Obrigado. Muito obrigado. Eu agora vou dar um rolé ali no trilho do trem. Sim. O caminhão, o caminhão, ele... Ah, tá. É porque o carro tá longe, aí ele não faz tanto barulho. Mas quando a gente... Ah lá. Quando a gente aproxima... Caralho, isso só é... Gigantemente, gigantemente, gigantemente lento. O capô voou, hein? Caralho, ele tá me dando soluço, mano. Do nada. A polícia tá perseguindo alguém, hein? Então eu vou com esse caminhão aqui mesmo, pela linha do trem. Linha do... Linha do trem. E eu vou pegar a minha minigun. Que no caso é a M60. Porra, eu perdi aquela que eu tinha. Porra, sacanagem. Azar é foda, né? Caralho, não. 60 é foda, mano. Tem como ir mais devagar, não, cara? Não pode vir um trem agora. Se vir um trem, eu tô fudido. Eu vou parar aqui. Obrigado. Ih, não dá não, hein? Halol. Ou dá? Pô, que merda, cara? Como é que se eu pegar um carro aqui, eu consigo voltar pra quê? Eu consigo voltar aqui. E o caminhão ainda tá ali. Pô, o caminhão já sumiu. Oba! Oba! Epa! Será que eu consigo? O caminhão já sumiu. Tá bom, vai de ré. Caralho, agora o caminhão já sumiu. Ainda tá lá. Ai, meu filho, porra. Ai, caralho. Ai, caralho. Velho, eu acho que... Que merda. Aê, garoto! Obrigado. E aí, caralho, você vai sair? Não vai. Corre negada. Explodiu. É, galera, eu fui capturado. Não posso fazer nada. Caralho, preciso muito descobrir por que essa porra tá lagando tanto, velho. E aí, pessoal, eu vou encerrar o meu vídeo por aqui. Que bela bosta. É, galera. Valeu. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, galera.